Vamos lá galera, o tão aguardado edital para o concurso do TRF, enfim foi divulgado. Em relação ao conteúdo programático de raciocínio lógico, percebi que muitos candidatos ficaram desorientados, sem saber, por exemplo, quais assuntos deveriam estudar. Em razão disso, resolvi fazer uma breve análise de todo o conteúdo programático de raciocínio lógico para orientar aqueles que desejam lograr êxito nesse concurso. Vou colocar na tela para vocês galera, está aí todo o conteúdo programático de raciocínio lógico. Nós vamos dividir todo esse conteúdo em duas partes, para uma melhor compreensão. Beleza galera, vamos lá, vamos conferir. Observem a primeira parte galera, nessa primeira parte, nós temos o chamado raciocínio lógico propriamente dito. Obviamente, por ser um conceito muito amplo, tem uma parte ruim. Ué professor, qual é a parte ruim? É que nós não conseguimos determinar com precisão o que realmente poderá ser cobrado pela banca. Porque é muito amplo galera. Mas tem a parte boa professor? Claro que tem a parte boa. Após inúmeras análises de provas de concursos anteriores, que cobraram raciocínio lógico ao longo dos últimos anos, nós professores conseguimos mapear os principais tópicos abordados pelas mais variadas bancas do país. E a partir dessa análise, eu vou sugerir para todos vocês um rol exemplificativo daqueles assuntos que requerem maior atenção de todos vocês. Ou seja, aqueles assuntos que provavelmente serão cobrados. Combinado galera? Beleza. Então, vou mostrar para vocês esse rol agora. Está aí o nosso rol exemplificativo galera. Júlio, por que você está falando que esse rol é exemplificativo? Eu vou explicar para você agora. Olha só. Aqui nós temos oito tópicos. Em relação a esses oito tópicos, vocês vão perceber que um determinado assunto, ele depende de outro. Observem aqui, por exemplo, esse sexto tópico. Problemas de idade. Galera, para a gente trabalhar com problemas de idade, é necessário um certo raciocínio matemático. A gente tem que saber equação do primeiro grau, equação do segundo grau, sistema de equações. Por exemplo, sequências lógicas, o nosso chamado raciocínio sequencial. Galera, em relação às sequências lógicas, nós temos, por exemplo, as sequências numéricas. E para a gente trabalhar com alguns tipos de sequências numéricas, se faz necessário, em alguns casos, que a gente saiba a progressão aritmética ou até mesmo a progressão geométrica. Então, vocês vão perceber que alguns assuntos dependem de outros. Por isso que esse rol é exemplificativo. Nele não estão todas as possibilidades de questões que possam cair na nossa prova. Então, alguns assuntos dependem de outros. Em relação a esses assuntos, eu vou trazer alguns exemplos de questões para que vocês possam começar a se acostumar com esses modelos. Por exemplo, problema de idade, está aí um exemplo de questão. Problema envolvendo média aritmética. Problema envolvendo o nosso calendário, ano normal, ano bissexto. Legal, galera? Você pode dar um pause e ler cada um desses exemplos com bastante tranquilidade, tá bom? Eu vou prosseguir para a gente poder ganhar tempo. Temos aqui, por exemplo, problema envolvendo o princípio da casa dos pombos. Isso tem sido muito cobrado, galera. Muito mesmo. Tem que ter bastante atenção para esse tipo de problema, para que você possa se familiarizar. Também temos aí, ó, um exemplo de sequência lógica envolvendo figuras, tá? Um certo padrão lógico. Galera, todos esses exemplos são questões, vamos dizer assim, carimbadas. É aquele tipo de questão que você olha e já sabe o que tem que fazer. O que isso quer dizer, professor? Que nós não precisamos de muita teoria, e sim muita prática. São modelos que sempre são cobrados. E nós vamos trabalhar cada um desses modelos até o dia da nossa prova. Combinado, galera? Beleza, não precisa entrar em desespero. Agora eu vou fazer um comentário sobre a segunda parte do nosso conteúdo programático. Vamos lá. Está aí a nossa segunda parte. Galera, essa segunda parte é o último período de todo o texto contendo o conteúdo programático de raciocínio lógico do nosso concurso. Tá bom, galera? Essa parte, ela é menor. Ela é mais fácil de ser compreendida. Para a gente poder estudar esse pequeno trecho, o que a gente precisa saber, galera? A gente precisa dominar as operações com os conectivos lógicos, que, obviamente, nos levarão à montagem da tabela verdade. Quais são os conectivos? Lembram? Conjunção, disjunção, disjunção exclusiva, condicional e bicondicional. Além disso, é importante a gente estudar negação e equivalência. Claro que as proposições quantificadas, todo, algum e nenhum. E estudando as proposições quantificadas, a gente também tem que saber os diagramas lógicos. Como é que eu represento uma proposição quantificada universal do tipo todo A é B, universal e negativa do tipo nenhum A é B. Lembram disso, galera? E também temos que saber a lógica de argumentação, um conjunto de premissas que vai nos levar a uma conclusão. Se o argumento é válido ou inválido, isso aí tem que estar na ponta da língua, galera. Também vamos falar de todos esses tópicos ao longo das nossas aulas. Tá legal, galera? Então, finalizo aqui a análise do nosso edital. Espero que todos tenham compreendido e, a partir de agora, iniciem os seus estudos de maneira correta. Tá bom, galera? Então, fecho por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.